O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, divulgou a primeira retificação para dois novos concursos públicos, que tem como objetivo preencher 52 vagas para profissionais com ensino médio, técnico e superior de formação. Como forma de classificação, todos os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva prevista para o dia 20 de outubro de 2024, contendo questões de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.